Faça aí a tua parte que você vai ver o que é que Deus vai fazer na tua vida Você vai ver o que é que Deus vai fazer na tua família Você vai ver o que é que Deus vai fazer com essa causa que ninguém resolve Que não tem solução nenhuma, você vai ver Ei, o Jeová Girê, o Deus da provisão, está aqui, é o nosso Deus, é o Deus dessa igreja O Deus que supre necessidades impossíveis O Deus que abre porta que ninguém pode abrir O Deus que opera milagres é o nosso Deus, a Ele é glória, a Ele é honra Se você pode, abre a tua boca e adore ao Deus da tua provisão Ei, ei, Deus fala aqui ao meu coração, vão acontecer coisas Eu não vou dizer que vai ser amanhã, eu não vou dizer que vai ser daqui a dois dias Eu não tenho essa autoridade para falar, porque quando eu dou data tem que acontecer Mas eu tenho aqui uma palavra de Deus aqui, pode falar para o meu povo Eu vou entrar com provisão nessa área que ninguém pode Que não tem ninguém que resolva, que não tem ninguém que pode te atender e dar uma saída Oh, aleluia, há uma palavra profética aqui Vem provisão de Deus, vem saída de Deus, vem resposta de Deus E quem crê, faz aí um alarido de glória a Deus e de aleluia Esse é o Deus da nossa provisão Aleluia Aplausos